Uma coletiva de imprensa com a secretária de educação Maria Clorizan Ferrari e o procurador jurídico Eber Lepri foi realizada horas depois do Sindicato Servidores Públicos de Umarama anunciar o início de estado de greve devido à proposta do município em alterar o plano de cargos e salários dos professores da rede municipal de ensino. Durante a coletiva, os jornalistas perguntaram sobre as alterações propostas pelo prefeito Celso Pozzobon e segundo a secretária e o procurador, as mudanças são necessárias porque daqui a dois ou três anos não será possível manter em dia os salários dos profissionais. Até para manter a qualidade da educação do município de Umarama, até para manter a rigidez desses pagamentos nas datas previstas sem atraso de salários e a progressão desses profissionais é que o executivo tomou essa medida de tentar equalizar as coisas hoje para que a gente possa avançar crescendo. O projeto com as mudanças propostas pelo prefeito já passou pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores e aguarda aparecer técnico para ser enviada a pauta de discussão e votação. O procurador disse que o objetivo do prefeito é resolver as finanças do município e adequar o plano de carreira dos professores na realidade atual. É resolver a questão das finanças, adequar esse plano de carreira. Eu acho que isso é importante, tanto para os professores como para a educação. Entre as mudanças apresentadas por Pozobon no plano de carreira dos professores, está a tentativa de disciplinar o uso de atestados médicos para afastamentos temporários. A secretária ressaltou a falta de um professor por mais de três dias, mesmo com a apresentação de atestado ou não, é necessário sua substituição e relocar um outro profissional no lugar, trazendo mais gastos ao município. É a pessoa que tem maior tempo de serviço na rede, você entendeu? Então, quer dizer, eu estou numa escola há 20 anos, por exemplo, daí eu vou para outra, eu estou acima de quem já está naquela escola por 10 anos, por exemplo. Entendeu? É nesse sentido a gente está querendo beneficiar aqueles professores que são assíduos no trabalho. O município também propôs um rigor maior nos cursos de atualização e quer que os certificados apresentados sejam avaliados por uma equipe pedagógica da Secretaria de Educação, que analisará a procedência dos cursos, se tem a certificação do MEC. Nós, Secretaria de Educação, através do Instituto, nós somos obrigados a oferecer 60 horas de curso por ano, certo? Então, essas outras 60, que são os que eles têm que apresentar os certificados de 120 horas, essas outras, eles procuram de outras formas, talvez. Normalmente, a prefeitura oferece mais de 60 horas, mas quando não oferece, então, eles procuram em outros setores. Mas tem alguns certificados que não procedem, que vêm de internet, que às vezes vão ser certificados, que não tem, não estão registrados no MEC. O presidente do CISPUMO, José Donizete Galieta, anunciou a decisão de todos os servidores municipais, não só os professores, de entrar em greve, caso o prefeito Celso Pozzobon não retirar o projeto da Câmara. De acordo com o presidente, os servidores continuam trabalhando normalmente, mas estão preparados para cruzar os braços a qualquer momento. O estado de greve, a gente fez uma assembleia geral extraordinária com os professores, antes de ontem, de frente à prefeitura, para tirar algumas deliberações. E uma delas foi unanimidade, todos os professores que estavam lá, de que estamos em estado de greve. Se esse projeto de lei 037 não for retirado da Câmara, ele for para a votação, nós vamos defragar a greve, sim, com todos os servidores do município, não só a educação. Quanto à coletiva de ontem, eu tive conhecimento através da rádio e televisão, infelizmente a administração municipal, ele trata a educação apenas como despesa, ele quer apenas economizar, ele não está fazendo um plano de impacto financeiro do que ele vai conseguir de crescimento de receitas daqui a 2020. Quando ele alega que ele não vai ter dinheiro lá em 2020, ele não fez um impacto financeiro para saber se ele vai ter ou não. Ele está apenas dizendo com quanto ele está gastando até 2020. Mas tem essa diferença. Qual vai ser a arrecadação do município? Nós temos hoje uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil do Diese, que está fazendo todo esse estudo para o sindicato, para a categoria, para a gente apresentar isso para a população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.